A Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina cobra mais uma vez do governo do Estado o cumprimento do convênio e repasse de verba para as corporações. Sem essa verba, há prestação de serviço das 31 unidades filiadas e que atendem mais de 1 milhão e meio de catarinenses. E se continuar assim, muitas delas podem até, olha só, fechar as portas, olha só. Em pauta, a preocupação com a saúde financeira dos bombeiros voluntários. Desde 2016, a associação que representa as 31 corporações no Estado cobra o repasse de recursos do governo. No último convênio assinado, a previsão para 2017 e 2018 era receber 9 milhões de reais. Mas apenas 300 mil foram transferidos até agora. Nós precisamos é que o governo cumpra aquilo que o governador prometeu, reiteradas vezes. Eu falei com o governador sete vezes pessoalmente, mais duas vezes por telefone. Fiz 26 telefonemas para a Casa Civil e Gabinete do Governador. Fiz 14 telefonemas para a Secretaria dos Fundos. Não fui atendido pelo secretário nenhuma vez e nós não conseguimos viabilizar esse recebimento. O valor é praticamente simbólico perto do que o governo gasta com os bombeiros militares. No ano passado, a folha de pagamento ultrapassou os 270 milhões, sem contar os profissionais inativos. Para esse ano, a estimativa é que a folha supere os 400 milhões. Em um balanço preliminar, se o Estado assumisse as corporações que hoje são atendidas pelos voluntários, gastaria anualmente mais de 94 milhões. Sem esse repasse, as corporações não têm como investir na compra de novos equipamentos ou veículos. Em Joinville, por exemplo, a unidade precisaria de um caminhão, avaliado em 600 mil reais. A gente fica extremamente limitado na questão de investimento. Então, assim, as cidades estão crescendo, a população cresce. Quando isso acontece e você está com equipamentos que não conseguem renovar e eles se defasam durante o tempo, você acaba prejudicando o próprio tempo-resposta, você acaba não tendo o equipamento ideal para determinadas operações. E a gente sabe, vida é um minuto, um segundo. Um minuto que eu chego atrasado, eu posso perder uma vida. É disso que nós estamos falando. Um novo encontro com o governo está marcado para os próximos dias, na expectativa que os repasses em atraso sejam quitados. Sem isso, eu não tenho dúvida, muitas corporações, as menores, elas no final do ano vão ter que ser desativadas. Estranho demais, né, gente? Não dá para entender. Quer dizer, dá para entender. Quem conhece os bastidores entre bombeiros voluntários e militar consegue entender o que está acontecendo. A Agência de Desenvolvimento Regional informou que vai discutir esse assunto em audiência agendada para o próximo dia 13 de abril com o governador, que ganha celeridade essa cobrança. A assessoria da Secretaria da Fazenda emitiu uma nota dizendo que o Fundo Social repassou 9 milhões à Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina por meio de três convênios firmados entre 2014 e 2017. Um deles que prevê o repasse de 2,1 milhões até novembro de 2018. Ainda está em vigor e as parcelas serão repassadas tão logo sejam sanadas as questões administrativas. A Secretaria de Estado da Fazenda agora trabalha na designação dos responsáveis legais pelos repasses. Logo que os trâmites sejam concluídos, irá transferir as duas parcelas de fevereiro e março, cada uma no valor de R$ 180 mil. Ainda com relação aos convênios, em setembro de 2017, a Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina solicitou R$ 7 milhões para custeio, manutenção e reaparelhamento. O governo do Estado sinalizou com um repasse de R$ 4,9 milhões, mas o encaminhamento deste valor ainda depende de disponibilidade orçamentária e financeira. Este novo convênio ainda não foi formalizado.